E agora, pois, que é sarte a tomou o cabo e o tio se luprei viver sem moque Se o clude em alto de sequeta, a divinais do lemiro pujê E esse é o fabricante mutir, pipi Se o clude em alto de sequeta, a divinais do lemiro pujê E o clude em alto de sequeta, a divinais do lemiro pujê E o clude em alto de sequeta, a divinais do lemiro pujê E o clude em alto de sequeta, a divinais do lemiro pujê E o clude em alto de sequeta, a divinais do lemiro pujê E aí Música 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 Música